Oi meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês uma receitinha de um pão caseiro, super simples, fácil de fazer, também muito econômico porque é feito com pouquíssimos ingredientes, tá? É um pão delicioso e eu tenho certeza que a tua família vai amar. Aqui já estão todos os ingredientes que eu vou usar para fazer o pão para vocês verem que é super econômico. Essa receita vai render dois pães, aqui eu tenho duas colheres de fermento para pão, eu coloquei aqui para ficar mais bonitinho. Aqui tem três colheres de açúcar, aqui tem meia xícara de óleo, pode ser banha, pode ser margarina e o que você quiser usar que o resultado é o mesmo. E eu vou usar 400 ml de água, tá? Aqui tem sal, vou usar meia colher e eu estou usando essa farinha aqui que é uma mistura pronta para pão. Quem quiser usar, pode usar normal mesmo, não tem problema nenhum, só escolhe uma farinha de trigo que seja de uma boa qualidade. Porque se você escolher uma farinha que não seja tão boa, o teu pão pode ficar um pouco escuro, né? Não fica tão bonito, fica mais seco, não fica tão macio. Então escolhe uma farinha de boa qualidade e de preferência, se puder, essa mistura pronta para pão. Se você fizer só com esse, não fica tão bom. O legal é você usar outros ingredientes e misturar com essa farinha. O teu pão vai sair super macio, fofinho e úmido, né? Que eu gosto do pão quando ele fica úmido, não fica aquele pão seco. Então, se puder, né? A farinha de boa qualidade. Já vou colocar água aqui, já coloquei uma medida. Estou colocando a segunda porque precisa de 400 ml. O açúcar e o fermento, tá? Eu vou mexer essa misturinha aqui antes de colocar o resto dos ingredientes. O fermento já começa a crescer, mas não precisa esperar. Tem receita que você tem que esperar, né? Ele crescer, fazer a esponja, mas esse aqui não. Agora eu já posso começar a colocar o resto dos ingredientes. Meia colher de sal. Vou tirar pra cá. O óleo, meia xícara, mas você pode estar usando banha, margarina aí, o que você quiser. E a farinha de trigo, agora, é a quantidade até a massa ficar bem firme. Coloquei aqui uma luva dessas porque eu gosto. Porque como eu vou colocar a mão aqui, acaba grudando, né? E eu não gosto muito. Então, pra facilitar, eu coloco essas luvas. Mas não precisa, tá? Eu vou começar colocando aqui a farinha de trigo. E no começo, eu começo mexendo com a colher. Depois que eu vou colocar a mão aqui. E aí O pão aqui já soltou da bacia. E a bacia fica limpa, olha. Não fica com o pão grudado. Agora, eu vou cilindrar esse pão e vou colocando farinha. O pão, ele fica, ó, macio. Mas, ao mesmo tempo, não gruda na mão. Então, quem não tem cilindro, aí coloca um pouquinho de farinha, né? Numa bancada, numa mesa. E vai sovar esse pão por um bom tempo. E uma dica é você pegar o pão e ergue e joga, assim, na mesa ou na bancada. Ele ajuda a sovar o pão sem você ter tanto esforço, tá? Mas eu vou usar o cilindro. Aqui eu já tenho duas formas. Eu vou começar untando elas, tá? Eu vou usar óleo mesmo, mas dá pra usar margarina, dá pra usar banha, né? O que você quiser. Eu passo com o pincel, mas dá pra passar com o papel, até o papel do próprio pacote de pão. Dá pra usar. Passa bem nos cantinhos pra que a gente consiga desenformar esse pão com mais facilidade. E aí Já untei as formas aqui. Agora eu vou começar a cilindrar. Eu divido aqui a massa, ela vai render dois pães. Dividir. E como eu disse, eu vou colocando mais farinha de trigo aqui, ó. Eu cilindro cada pão por aproximadamente cinco minutinhos. Só pra vocês terem uma noção do tempo. Cinco minutinhos. Mas quanto mais você cilindrar, mais macio vai ficar. E aí Coloquei o pão pra crescer aqui dentro do forno elétrico. Eu abaixei a grade bem embaixo. E eu recomendo você deixar o teu pão num lugar que não bata vento, que seja mais quentinho. Hoje aqui está um dia com uma temperatura bem boa pra fazer o pão. Então eu não vou esquentar o forno elétrico. Só vou deixar com a luz acesa que já ajuda um pouco. Nos dias muito frio de inverno, né, que aqui onde eu moro é um lugar alto, então no inverno é bem frio, o que que eu faço? Eu dou uma esquentadinha e coloco o pão. Aí cada uns 20, 30 minutinhos eu venho e dou uma esquentadinha novamente. Aqui também não adianta você esquentar uma vez e deixar ali abandonado o pão que, né, o forno vai esfriar. Cada pouquinho dá uma esquentadinha pra tá deixando sempre o forno morninho pra que o pão cresça mais fácil e também não esquenta demais, porque senão o pão ele cresce e tende a baixar e daí não fica legal. Então mantém o forno aqui morninho, né, quentinho. Se tiver quente aí, né, no verão ou onde você mora, aí não precisa. Aqui hoje não precisa, só vou deixar a luz acesa e fechar aqui. Esse pão vai ficar aqui por umas duas horas. Passou-se três horas e o pão já passou a forma quando ele passar. Olha, que ele passe o nível da forma já dá pra assar, porque quando eu colocar pra assar ele vai crescer mais ainda. Eu vou assar no forno elétrico, eu já aqueci ele por uns 15 minutinhos e eu vou assar 225 graus. Dá pra assar no forno convencional também, mas é bom aquecer sempre ele. Eu coloco sempre essa grade bem embaixo pra assar. Porque senão o pão vai, né, encostar em cima. Coloquei. Ele vai demorar em torno de uns 30, 40 minutos. É quando o pão ficar da cor, bem, né, bem douradinho, bem bonitinho. Aí ele vai estar pronto. Não tem segredo nenhum. É aquecer o forno, abaixar a grade e esperar um pão assar por completo, né, ficar bem bonitinho. O pão já assou. Olha só, eu deixo ficar nesse tom, né, nessa cor que é, né, como eu e meu esposo gostamos mais. Aí eu deixo ele esfriar na própria forma pra não precisar colocar num pano de prato, né, por causa da gordura. Acaba meio que cardindo o pano de prato. Então eu deixo na forma até ele esfriar e agora ele solta, olha, super fácil. Ele não fica grande, tá? Ele fica desse tamanho mesmo. Dependendo do dia, se tiver mais quente, fica um pouquinho maior. Mas é a quantidade de massa, né, são dois pães pequenos. Eu vou cortar agora pra mostrar como que fica por dentro. Vou cortar pra mostrar como fica macio. Pensa num pão macio e fofinho. Olha só. super macio, super fofinho. Uma delícia, né, pra um café da tarde. E além de tudo, super econômico. Olha só. Dá uma apertadinha aqui pra tentar, né, mostrar. Ó. É um pão muito macio. Delicioso. Vou cortar mais uma fatia aqui pra mostrar. e também quem quiser, dá pra fazer esse pão recheado aí. É só rechear, fica uma delícia. Fica super molhadinho, fofinho, muito bom mesmo. espero que vocês tenham gostado dessa receitinha aí que eu compartilhei com vocês. Não esquece de deixar um joinha. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.